Deixa eu dar um recado para você que é empresário, que montou a sua lojinha, montou o seu mercadinho e precisa de automação. Você precisa daquelas impressoras fiscais, você precisa de equipamentos, computadores, cabos, instalação total para otimizar o seu trabalho e deixar a sua empresa mais profissional. Eu tenho em Araguaína a Solutec Informática que traz para você todos esses implementos, suplementos para poder deixar a sua empresa muito mais versátil, dinâmica, otimizada. Se você precisa atender a fiscalização também, lá você encontra todo o apoio com técnicos especializados prontos para deixar a sua empresa mais profissional ainda. Solutec Informática Automação Comercial Venda de Equipamentos e Acessórios E Manutenção Solutec Informática Avenida Santo Inês, nº 851, Setor São Miguel Telefone 63992-927014 e 992-27-3444 Telefone 63992-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-952-95